Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de andar Eu me lembro bem, fico querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem, fico querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando com a chinela Não sei se vou me segurar Dá aquele pau, Gaiteiro Menina nova é muito bom Mas mete medo Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de 60 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Menina nova é muito bom Mas mete medo Não tem segredos e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de 40 Sendo distinta a gente erra e ela aguenta Mas no capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiano, alemã Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha E o Osmar sem mulher não vale nada Vou me casar pra ganhar o seu carinho E ver sozinho uma gente desacorçoa E o Osmar sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô decidido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha E aí? Não interessa se ela é Panela velha que faz comida boa É bem assim Segura em ré, segura em ré aí E aí? E aí?